Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é o Fabio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Roblox aqui no meu canal E hoje pessoal, eu tô aqui no simulador do Dragon Warriors Esse simulador aqui do Dragon Ball Pra tá testando aqui o Ozaru com vocês Eu vou tá testando aqui o Ozaru comum E o Ozaru Super Saiyajin Aquele Ozaru dourado lá que o Goku se transforma no GT Mas antes de começar o vídeo E eu tô testando aqui o Ozaru Deixa o like e escreva no canal se ainda não é inscrito Beleza? Meus ataques aqui são Kamehameha Pera aí, deixa eu carregar aqui meu Ki Esse daqui que eu solto um bocado de rajada de Ki Olha só E esse daqui Eu lanço tipo um aqui em San Que pode... Que parte o cara ao meio Muito bom essa habilidade Beleza? Agora eu vou me transformando aqui Em Ozaru Ah não pessoal Me transformando aqui foi em Ozaru Super Saiyajin Era pra eu começar primeiro com o Ozaru comum mesmo Deixa eu desfazer aqui Agora sim Olha eu me transformando gente Aqui me transformei em Ozaru Agora eu vou achar aqui uns carinha pra eu enfrentar O ruim do Ozaru é que ele é muito grande Tampa toda a tela gente Mas tem uns carinha aqui no torneio do céu Nossa gente Tô sendo rajado de Ki pra tudo quanto é lado Deixa eu carregar aqui meu Ki Agora já acaba com esses caras Ah droga, sumiram Cadê eles? Ah pessoal, como vocês podem ver Esse simulador aqui atualizou Agora o cenário tá mais diferente Não tem mais a corporação cápsula Que triste Até que era legal aquele cenário da corporação cápsula Mas tem aqui esse cenário aqui Do Polo Norte Tem aqui dois Saiyajins se quebrando na porrada Eita Aquele carinha só Ela lançou uma rajada de Ki-min E te atirou muito dano Agora tu vai ver meu chapa Ah não deu Então toma essa Nossa, não tirou nenhum dano do cara O cara é forte Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Mas agora vocês vão ver Kamehameha Nossa gente, ele me matou só com um golpe Acho que ele caralho é muito forte Gente Beleza, agora eu me transformei em Osaru Super Saiyajin Beleza, eu me transformei Tem um carinha bem ali Eu vou matar ele Ah gente, esqueci de pegar meus ataques Kamehameha Gaelic Go Quer dizer Gaelic Gun Kamehameha aumentado 10 vezes Eita As carinhas de novo Gente Eu vou sair daqui Nossa, esse carinha aqui Se transformou em Super Saiyajin Lendário, gente Olha só Eita Olha o bicho se transformando Deixa eu deixar um carinha aqui Para enfrentar Nossa, tá difícil aqui, gente Toda vez que eu acho o carinha Ele me mata Acho que é por causa que Olha o poder de luta Do Osaru Dourado Não deve ser maior Do que o poder de luta Desses caras Achei aqui um carinha Vamos enfrentar ele Ele parece ser bem forte Não tem nada não Gaelic Gun Eita Agora tu vai ver Nossa, esse carinha Me matou Só com um soco De novo Deixa eu me transformar Aqui em Osaru De novo Ah, na hora que eu me transformar Esse cara me matou Tá louco, gente Meu Deus Cara chato Vou virar aqui O Osaru Como um mesmo Meu poder de luta Sou a... Nossa, esse carinha Que ativou Caiu quem A vida do Osaru Só aumentou 100 Ah, não 100 não é 150, gente A vida do Osaru Beleza, eu voltei Eita, tem um carinha Que correndo atrás de mim Meu Deus Sai fora Deixa eu pegar aqui Minhas habilidades Tu vai ver Cadê a GQ Dama? Aqui Caminho melhor Aumentar 10 vezes Mas em cor Pode ser Pronto Eita Ah Droga Morri de novo, gente Desculpa aí, pessoal Que esses caras aqui tem São muito mais fortes Do que eu Deve estar aqui Nesse simulador Há muito tempo Eita Tô bugado aqui, gente Perfeito Vamos me transformar Aqui mesmo Nossa Cossauro aqui Ao meu redor Gente Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos sair um dia aqui da Malina Que é esse carinha, gente Vamos ver se vai dar certo Me deem sua energia Isso, acertei um Matou o cara Isso, a vingança dosaram o fedido Gostaram? Vamos de novo Vai Isso Mas não tirou nenhum Gente Eita, vai me matar desse jeito E ainda gastou toda a minha energia Deixa eu carregar aqui Outra Jake Dama Vai Não acertei, droga Agora tu vai ver, meu chato Kamehameha o metade dez vezes Eita, nem pegou no cara Isso Acertei, gente Ah, morri Mas vamos, pessoal O vídeo vai ficando por aqui mesmo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo de Roblox Fui Fui